Tomar creatina faz mal? O uso da creatina como um suplemento alimentar é cada vez mais comum, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre a segurança de usar esse tipo de suplemento. Será que pode fazer mal para o rim ou para o fígado? E quanto ao uso de longo prazo, tem algum efeito colateral? Se você quer entender o que a ciência fala a respeito desse tema, esse vídeo é pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto Descartes, médico do esporte, e esse é o canal Minuto Medicina Esportiva. Aqui a gente discute assuntos de interesse médico relacionados ao esporte e ao condicionamento físico, sempre com embasamento técnico e científico. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no botão abaixo. Os benefícios do uso da creatina como suplemento alimentar são bem estudados e documentados. Eu mesmo tenho um vídeo explicando sobre a eficácia da creatina no ganho de massa muscular. Mas também existem outros benefícios, sendo que há estudos sugerindo potencial uso da creatina no tratamento de doenças neurológicas como Alzheimer, demência e Parkinson, além de efeitos positivos do seu uso na gravidez e também em terapias anti-envelhecimento. Mas o tema desse vídeo é entender se é seguro usar a creatina como suplemento ou não. Para começar a discutir esse tema, a gente precisa citar que a creatina é uma proteína que nós produzimos e que naturalmente já existe no organismo, sendo 95% localizada no músculo e 5% no cérebro. Então veja só, para o organismo funcionar corretamente, uma pessoa de 70 quilos precisa adquirir pelo menos 1 a 3 gramas de creatina por dia. Parte dessa creatina a gente produz e parte a gente ingere através da nossa dieta, principalmente através da ingestão de carne. Então quando a gente fala em suplementar a creatina, na verdade estamos dando um pouco a mais do que nós naturalmente já produzimos ou ingerimos na dieta. Então a creatina não é uma substância estranha no nosso organismo. Mas então a primeira dúvida que existe é, vou sobrecarregar meu rim com esse excesso de creatina e isso vai me fazer mal. Então vamos lá, a maioria dos protocolos de suplementação de creatina visa dar 3 a 5 gramas por dia, que normalmente é um scoop do tamanho de uma colher de chá. Mas também existem protocolos que dão muito mais, como por exemplo 20 gramas ao dia durante uma semana e depois diminui-se a dose gradativamente. Mas então isso sobrecarrega o rim? Esse medo existe, principalmente devido a um estudo que deram creatina para ratos com doença cística renal e viram essa doença progredir. Só que nesse caso deram doses cavalares de creatina, que se a gente converter as unidades proporcionalmente a um ser humano, equivale a dar 140 gramas de creatina para um adulto de 70 quilos, sendo que um scoop tem só 5 gramas. Ou seja, a dose é 30 vezes maior do que a que a gente usa. Paralelamente a isso, surgiram outros relatos de pessoas que usavam vários suplementos, entre eles a creatina, e tiveram problemas renais. E isso fez com que começassem a estudar a fundo o tema. Por isso, a partir dos anos 90, literalmente milhares de artigos avaliando a segurança da creatina como suplementação foram publicados. O uso da creatina foi estudado na criança, no adulto, no idoso, inclusive por longos períodos de até 5 anos continuamente, e não foi encontrada nenhuma evidência de prejuízo no organismo ou de problema renal decorrente do uso da creatina. A maioria dos relatos que citam esses achados se baseiam em evidências sem rigor científico de causa e efeito, e que muitas vezes são escancarados nas mídias sensacionalistas. Ainda assim, como um excesso de zelo, algumas fontes recomendam que se você tem doença renal pré-existente ou pedra no rim, consulte seu médico sobre a segurança do uso da creatina, mas muitos estudos consideram a creatina segura, tanto na população normal quanto na população com doença renal. O único efeito colateral evidenciado no uso da creatina é um pequeno ganho de peso durante os primeiros dias de uso, provavelmente devido ao aumento da hidratação muscular. Mas, portanto, é simplesmente uma retenção um pouco maior de água, que pode não ser tão interessante em algumas modalidades, como, por exemplo, em lutas, em que o controle do peso é importante para aquele atleta. Para finalizar, deixo vocês com a conclusão oficial da Sociedade Internacional de Nutrição do Esporte e deixo ainda a descrição no link para quem quiser ler o artigo e se aprofundar mais sobre esse tema. A creatina mono-hidratada é o suplemento nutricional ergogênico mais eficaz atualmente disponível para atletas com a intenção de aumentar a capacidade de exercício de alta intensidade e a massa corporal magra durante o treinamento. A suplementação de creatina não é apenas segura, mas tem sido relatada uma série de benefícios terapêuticos em populações saudáveis e doentes, desde bebês a idosos. Não há evidências científicas convincentes de que o uso, a curto ou longo prazo, de creatina até 30 gramas por dia por 5 anos tenha qualquer efeito prejudicial em indivíduos saudáveis ou entre populações clínicas que podem se beneficiar da suplementação de creatina. Gostou do vídeo? Ficou com dúvidas? Não esqueça de dar o like e deixe seu comentário. Quer ser avisado sempre que sair um vídeo novo? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!